O SEDOC da Fundação HOME é um espaço dedicado à guarda, conservação e difusão do acervo sobre a história de Santa Bárbara do Oeste. Os desenhos técnicos do HOME ZETA fazem parte desse acervo. Para serem preservados, os documentos passam por etapas de trabalho que possibilitam a preservação e o acesso a esse acervo documental. Esse trabalho é chamado de processamento técnico. Através do sistema de gestão do acervo, cada documento passa a fazer parte do acervo e ter o seu registro. A digitalização cria um formato digital para o acesso ao conteúdo. Um a um, os desenhos técnicos são catalogados. São registrados os dados de classificação, título, data, dimensão, descrição, entre outras informações. Terminada a catalogação, o documento já está disponível para pesquisa através do site. sedoc.fundaçãohome.org.br A higienização é destinada à retirada de todas as sujidades extrínsecas aderidas ao documento. Os desenhos técnicos, depois de higienizados, são acondicionados em embalagens de qualidade arquivística e levados para a guarda permanente na reserva técnica. Para saber mais, acesse fundaçãohome.org.br barra sedoc.